Chefe Ribas! Sim. Ô chefe, quer dizer? Diga lá, fala aí. Nessa cadeia tem muito preço a cheirar bem. São não. Muito preço bonito aqui, pá. Então chega agora da PG. Você teu nome é quem? Esse é o Walter Felipe, deixa esse. Chefe, tem muita celebridade nessa cela, pá. Aham, tem muito. Ô chefe, há um miúdo aqui que não quer comer. Esse não vai morrer. Nada, esse Luar Tiberão, ele também tem muito de comer. Pô, cara! Chefe, porras, pá. Greve pra não comer. As pessoas fazem greve pra comer. Esse não, se não gosta também. Rik Nielsen. Blogger. Chefe. Olha o Augusto Tomás, tá de fato na cadeia. Daqui a uma semana vai ficar de calção e meia. Parto os corno, chinela e sem bigode. Assim esse dinheiro dos transportes meteu aonde? Chefe, dar cargo, os públicos nesses gajo é erro. Esse Augusto Tomás só dá pra lhe passar com carro. Mesmo aquele que atrai o chefe, o caso dele foi feio. Jindungo na rata, sujou só a imagem do hotel alheio. Quem com ferro mata, com ferro morre. Também vamos lhe por Jindungo, vai lhe chamar, vá, corre. Chefe, esse lhe abrangiu a amnistia, saiu ontem já. Mas podemos mandar alguém da rua pra lhe enderetar. Epa, parece que o gajo é uma espécie de sortudo. Deixa soja também, ele não é culpado de tudo. Aquela miúda, mas era muito assanhada. Também Kona tem força, visto o acidente do panda. Eu diria que algum dia os Dempela iriam se fatigar. Mas hoje em dia os Dempela estão na cadeia a se matar. Chefe, esses anos russos lhe treinaram bem. Nos milho de braço que o chefe mandou fazer, lhe fiz mil e cem. Não fala com ninguém, dá sempre a ler um livro. Esse milho é forte, o gajo é muito vivo. Vivo na ADC, saiu o pai dele bandido. Se hoje estou aqui, o pai dele é culpado. Me orientou pra acabar com o crime em Angola. E quando fiz, olha onde vim parar, na cela. Aie, vou lhe entrar chefe. Não chefe, o Jesus Filomeno levanta a porra. Deixa em paz, ô camarada diala. Tua sorte é que uma riba está tacudir, senão ia ter sacudido aqui. Não me olha assim em paz chefe, esse quer mesmo lhe bater. Eu vou te embutir, dá-me confundir. Diala, diala, deixa o caçule boa pessoa. Tinha que vir irmão gay, ia ser nossa boa. Mas quem diria, que algum dia, os Dempela iriam se fatigar. Mas hoje em dia, os Dempela estão na cadeia a se matar. O diala, tem os armado aí que estão em julgamento. Se forem condenado, vamos pegar pesado. Tomara que sejam dados como inocentes, senão vão preferir estar morto do que vir essa prisão. Eu sei esse chefe, também me fizeram vida cara. Os rebelais se viram aqui, vou lhe dar na cara. Fez sua comunicação, será atrasada o gajo. Andou a dormir muita miúda com o nosso dinheiro gajo. Essa de não, esse vai se entender com os demônio dele. Minha baque com Zé Maria, aquele. Quando eu lhe pegar, ai, 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 diala. Um de nós vai deixar de viver, te juro diala. Pode contar comigo chefe, agora vou namorar a bandida. O JJ enganou as mulheres pra dar boa vida. Também vou lhe introduzir medicamentos copal. Hoje ele vai saber na verdade quem é mal. Mas quem diria que algum dia os do Empelai iam se fatigar. Mas hoje em dia os do Empelai estão na cadeia a se matar. Epa, manribas, manguei. Aquela cela que tá aí bonita de quem pai. Era do manzé, era do manzé. Será que o mais velho vem para aqui? O antigo, é o antigo né? Epa, eu também acho que noventa por cento, nós somos o mesmo do Empelai, mas noventa por cento de nós. E os dirigentes são do manzé, devíamos estar na cela dando um bocado pra prender pa. Noventa e nove vírgula não. Mas chefe, o que disse ainda né? Não. Eu vou sair embora já amanhã de manhã. Eu vou sair amanhã de manhã. Não, ainda vou aguentar. Chefe, depois me encontra, já. Eu vou te encontrar, mas eu vou esperar os outros que estão a vir. Aqueles é Maria, todos eles esperaram a Adela vai.